...e cobradores demitidos fecharam a entrada e também a saída do TSEM durante a manhã. A Dani Secom foi para lá para buscar mais informações, já vou perguntar para ela se normalizou. Neste momento, uma situação diferente, né Dani? Já está liberado? Oi, Polito, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, situação tranquilizada, já normalizada, foi liberado o trânsito, a entrada de veículos aqui no TSEM desde as 10 horas da manhã. Essa manifestação começou por volta das 9 horas da manhã, não é a primeira manifestação nas últimas semanas desses motoristas que tiveram contratos rescindidos com as empresas do transporte coletivo da Grande Florianópolis durante a pandemia. De acordo com eles, as empresas estão se negando a pagar o valor integral como tinha sido acordado no momento da rescisão dos contratos. A manifestação começou por volta das 9 horas da manhã, os manifestantes vieram até que a entrada de veículos do TSEM com faixas, cartazes, enfim. E fecharam essa entrada por cerca de uma hora, entre as 9 horas da manhã e as 10 horas da manhã, poucos ônibus conseguiram de fato entrar aqui no TSEM. De acordo com a prefeitura, não houve prejuízo para o transporte coletivo no geral, mas de fato essa manifestação voltou a acontecer aqui no terminal. Esses motoristas reivindicam o pagamento das rescisões da forma que foi acordada no momento da demissão. De acordo com os manifestantes, isso é informação dos manifestantes, o consórcio Fênix tinha feito um acordo de pagar essas rescisões em até 16 vezes. Mas a empresa teria quebrado o acordo e queria pagar só 40% do valor. Com as manifestações, de acordo ainda com os manifestantes, esse valor subiu para 60%, mas eles querem continuar protestando para chegar pelo menos a um número de 80% do valor total das rescisões acordadas, como pagamento aí pelas empresas. De acordo ainda com a organização da manifestação, eles vão se reunir ainda hoje para organizar novas paralisações, novas paradas aqui no terminal de integração do centro. E o consórcio Fênix, em contato com a nossa equipe, afirmou que não vai se manifestar. Já o CETUF, o Sindicato de Empresas do Transporte Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis, disse que representa o consórcio nas questões sindicais e que as manifestações não são decorrentes de negociação, e sim de individual de cada empresa que está ainda em recuperação judicial. Como eu disse, a Prefeitura afirmou que a paralisação não prejudicou o transporte coletivo como um todo e agora a situação está normalizada, há muito fluxo aqui no TSEM, como de costume. Polito. Obrigado, Dani Secon, com informações ao vivo direto da Paulo Fontes, está ali em frente ao terminal central de Florianópolis. Que bom que as coisas se resolveram, expectativa e torcida, para que eles possam se entender numa boa na base do diálogo. Obrigado, Dani.